Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos fazer mais coisas que foram descobertas aí, alguns detalhes que talvez você não tenha percebido no Resident Evil 4 Remake. Pois é, cada hora que se passa a galera tá descobrindo mais coisa bacana dentro do jogo, é muito da hora mesmo. Antes de começar, só quero avisar que a gente tem um grupito aí de promoções, então se você tá buscando promoções de tecnologia, videogames, etc, né, jogos, o link está aí na descrição pra vocês, e também a gente tem a nossa lojita do canal, que você pode adquirir blusa, action figures ali, os links estão ambos na descrição. Um agradecimento ao meu amigo Luan aqui, que tá me ajudando muito nessas descobertas também, então deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, quase no início do jogo, mais ou menos, né, quando a gente volta ali pela segunda vez na vila, depois que a gente passa pela casa do Mendes ali, a gente, né, tem aquela surpresa, que inclusive é uma novidade no jogo, que aquela torrezona ali, ela simplesmente cai no meio da vila, e aparece um monte de cachorros ali pra você enfrentar. Mas sabia que tem um culpado por esses cachorros aparecerem? Você pode evitar isso de acontecer? Cara, pois é, antes de você abrir o portão da vila, assim que você estiver saindo da casa do Mendes, você vai ver que tem um ganado ali, e quando ele te notar, ele vai das costas e vai embora. Ele é o responsável pelos cachorros saírem dali, então se você for e dá um piu-piu-piu naquele ganado ali, manda ele já arrasta pra cima, quando você voltar na vila, a torre vai cair, mas não vai ter nenhum doguinho. Isso é bom, né, porque esses cachorros esquivam, você erra os tirinhos ali, e você perde muita munição. E é isso aqui, pô, muito bom, né, muito bom você não ter os cachorrinhos. E eu juro que eu nunca tinha visto esse ganado ali, cara, muito massa. Sabia que é possível deixar a luta contra um Mendes muito mais tranquila? Primeira forma que a gente vai falar, existem duas, tá? Esta primeira aqui consiste no uso ali daquelas bombichas de adesão, né? Então você tem que ter algumas no seu inventário, e você pode colocar estrategicamente no chão. Quando você entra na sala ali que você vai lutar com o Mendes, por exemplo, existe ali um pedaço de caixote, um pedaço de madeira ali jogado no chão. Se você mirar ali e tacar o máximo que você conseguir dessas minazinhas aderentes, né, ao iniciar a luta, o Mendes vai tomar esse dano por completo. Dependendo da quantidade, ele simplesmente já vai direto pra segunda fase. E, né, dependendo se você colocar menos, ele não vai pra segunda fase, mas ele vai estar, tipo, muito fraco já, e com alguns golpezinhos você consegue derrotá-lo. Isso poupa bastante recurso e munição. Existe também uma forma, porém eu não consegui fazer, porque eu estava com pouca munição nesse meu save, mas parece que você pode colocar ali, e naquele pedaço de madeira que fica ali em cima, onde ele pula na segunda fase. Então você consegue derrotar ele instantaneamente fazendo isso. Vale o teste. Eu, particularmente, não consegui, mas pode funcionar. Você tem que jogar o máximo que você conseguir ali, cinco em cada lado, por exemplo, pra talvez funcionar. Entretanto, existe um segundo jeito, né, de você conseguir passar pelo Mendes e aqui, simplesmente pular esse chefe por inteiro. Entretanto, isso aqui é um pequeno bugzinho dentro do jogo e deve ser corrigido em breve. Mas é interessante a forma como ele funciona. Você precisa, né, você salva o jogo ali quando você chegar na área que você vai lutar com o Mendes, e quando você subir ali, na área ali, a Ashley vai falar, toma cuidado, alguma coisa assim, você volta as escadas e você fica mirando ali, você vai precisar ali da sniper com a mirazinha, você vai descendo mirando, e quando subir ali o save automático no cantinho da tela, você vai, aperta pause e carrega, recarrega o jogo, né, vai no menu e recarrega este save automático. Se você fizer isso, você vai entrar dentro da parede quando o jogo carregar. Vale mencionar que isso não funciona no profissional, infelizmente, pelo fato de que no profissional não existem saves automáticos. E aí você pode ir pela parede, pode ser um pouco difícil, tá, as primeiras tentativas, mas você tem que tentar ir andando rente à parede, e quando você vê um mercador e uma plantinha, você tenta jogar o Leon para a esquerda, que ele vai meio que atravessar a segunda parede, e ali mais para frente, você vira um pouquinho e abaixa com o personagem. Vai tentando, vendo aí como eu fiz, que você vai conseguir eventualmente. Caso você falhe, o Leon ou vai ficar preso ali dentro, ou ele vai sair para o lado de fora da casa. E aí basta você recarregar o save automático, que você vai estar dentro da parede até você conseguir fazer isso. E você pode pular a luta inteira do Bitores Mendes. E o legal disso é que quando você sai, você encontra o Bitores Mendes parado ali, né, claro, você pode tirar, pode fazer qualquer coisa, porque ele não vai fazer nada com você. É porque o jogo simplesmente deixa o boss ali, né, e ele teleporta o boss para dentro da luta, apenas depois da cutscene. Então, como você não passou pela cutscene, ele está ali. Dá para tirar umas fotos bem bacanas, inclusive. No início do jogo, a gente tem o puzzle do moinho, que a gente precisa subir ali, né, dar um jeito de chegar naquela casa, que ela está trancada pelo lado de dentro. Entretanto, se você conseguir, com a sua perfeita e maravilhosa mira, pela janelinha da casa atirar na portinha, você consegue quebrar o cadeado dela. Alguns jogam ali, tipo a granadinha, ou algo do tipo. Mas você pode ali fazer com a pistolita mesmo, e você consegue desbloquear o atalho da casa, sem precisar daquela volta por cima do moinho ali, e você já pode pegar a engrenagem, e correr para o moinho. Isso é muito bom para ganhar tempo, principalmente se você está tentando ali, pegar os troféus, né, e terminar no menor tempo possível. Isso daí é uma baita de uma ajuda. Aqui a gente tem alguns pequenos easter eggsinhos, né, que são referências ali a coisas, ou a jogos, ou a versão antiga de Resident Evil 4, né. Por exemplo, a gente tem uma foto ali, promocional, que é bem conhecida da Ashley, sentada no barril, fazendo pose no Resident Evil clássico. Se você for com a Ashley, ali naquele minigame, né, que você vai fazendo as pontuações do mercador, a Ashley, ela fica sentada no barril, exatamente da mesma forma que na imagenzinha clássica dela. Outra coisa bacana, é quando a Ashley desbloqueia a porta, ela fala que ela é a mestre das fechaduras, de abrir fechaduras, né. Eu sou praticamente uma mestre da unloquinha. Isso é uma referência ali, é uma linha que ficou bem meme, tipo, Arrow in the Knee de Skyrim, no Resident Evil 1, que o Barry fala que a Jill é uma master of locking. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. E aí, isso daí pegou, tem até outros jogos de Resident Evil que referenciam esta frase, e eles referenciaram ela aqui, no Resident Evil 4 Remake. E por último, o Leon simplesmente fala o nome da DLC, que não está no jogo, né, que é a Separate Ways que a gente joga com a Ada. E no final ele fala que é melhor a gente ir por caminhos separados. Olha, ele falou o nome do filme, do jogo. Pois é, só quero ver como é que vai ser essa Separate Ways e se eles vão cobrar caro por isso, porque a galera vai ficar bolada. Mas eu espero que seja uma DLC grande pra caramba, pra poder valer um valor cobrado, né, porque no clássico ela era bem pequenininha. Beleza, a gente tem também outro tipo de coisa que a gente pode usar, aquelas minas de aderência, que são as Sisters, as irmãs ali da Serra Elétrica. Pois é, antes de você pegar a manivela ali, que você ativa a boss fight com elas, você pode tacar minas aderentes na lâmpada ali. Atire o máximo que você conseguir, tá? Não vai fazer igual eu ia errar uma, que ela vai ficar lá no canto, sabe, porque o Leon treme pra caramba. E aí, quando a cutscene for ativada, simplesmente, as minas vão explodir e as Sisters vão de base rapidíssimo. Muito fácil mesmo. Muito bom pra você que quer ganhar tempo também no timer do game. A estátua do Salazar, ela foi movida, né, pra torre do relógio do Resident Evil 4, né, que veio movida da torre do relógio do 3 Mentiras. É, você, entretanto, né, é algo bem simples, você encontra essa estátua do Salazar, ela fica atirando fogo ali, no Leon e tal, mas, existe um barril, se você descer e pegar o ângulo correto, ou mesmo antes de você ativar a estátua, existe um barril que fica atrás da cabeça daquela estátua que você pode mirar e, né, explodir aquele barril ali e aquela estátua não vai te incomodar mais em nada, cara. É um baita de um avanço que você tem que ficar ali tomando cuidado, você não sabe o alcance do fogo direito, então, vale muito a pena. Mano, o Salazar, ele tem uma fraqueza extremamente bizonha no jogo, que é ovo dourado. Se você tacar o ovo dourado no Salazar, ele simplesmente perde 70% da vida dele. Cara, vai quase toda a vida dele embora, tipo, é muito maior que você dar, sei lá, 10 mil de Magno no Salazar. Então, se você tiver um ovinho ali no início da luta, você pode tacar que ele vai ficar ali estunado, mas você pode espamar Magno nele, sei lá, o que der ali, faquinho, você que sabe, você vai derrotar ele muito rápido. Inclusive, mostraram aí, os caras fizeram tipo uma modificação, que dá pra ver o HP dos chefes e você consegue ver a quantidade de dano que um ovo dourado tira do Salazar. Pois é, o cara é fraco contra ovo de galinha, maluco. Eu devia ter colocado isso no meu vídeo de fraqueza de bosses. Um dia eu faria a parte 2, vai. E durante a luta contra aqueles dois aos gigantes que a gente tem a própria ajuda do Luis, é possível, se você tiver money, eliminar os dois gigantes em um segundo, tranquilamente. Por quê? Você pode usar uma RPG, essa missão ali, e você tem que fazer isso, você tem que mirar nos gigantes sem armadura, senão não vai funcionar. Então, você vai mirar nos gigantes sem armadura e você vai lançar ali o tirito. E aí, os dois vão de arrasta pra cima instantaneamente, tipo, os dois falecem. então, se você tiver dinheiro sobrando e você não quiser passar o estresse e gasto de munições, pegar as munições da fase sem ter que ficar gastando no boss, faça isso aí, né, que vai ser, tipo, muito rápido mesmo. Existe uma parte do jogo, né, que aparece muito no avistador, cara, e esses bichos dão muito dano no jogador. E, né, os avistadores, pra quem não sabe, são os mosquitos da dengue do jogo. E tem uma estratégia que, tipo, acontece em vários outros. É uma parada da engine do jogo mesmo, pelo visto, né, porque parece que dava pra fazer isso nos leakers do Resident Evil 2. Eu falei disso já em um vídeo sobre o Nemesis, que se você ficar andando olhando pro chão, o Nemesis não pula na sua frente. E aqui funciona de forma parecida. Se você passar essa parte olhando ao máximo pro telhado, né, pra parte de cima, mover a sua câmera pra cima, aqui, esses bichos não vão te atacar. Ou vão te atacar numa frequência muito mais baixa. E como aparece muito novo estador nessa área, é uma estratégia que muitos speedrunners vêm usando. É muito bacana. E você pode andar simplesmente olhando pra cima e vai aparecendo novo estador, mas eles meio que ficam passivos e não te atacam tão constantemente. A desvantagem é que talvez você tenha que conhecer já um pouquinho essa parte, porque andar olhando pra cima sem conhecer essa parte é complicado. Então você pode tentar andar normalmente, decorar, falece, recarrega o seu load ali, sei lá, e tenta novamente. Mas é bacana, é uma parada da Ending do Resident Evil que acontece desde o 2 ali, muito massa. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, muito obrigado pela sua visualização, pela sua atenção, um grande beijão de abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.